Nothing more for you Meu amigo Mário Essa novena aqui é É uma herança do nosso querido Padre Firmo, né Marcos? Olha, a gente tá aqui Olha, não é de hoje Porque as graças acontecem aqui, João Você que está em casa Você que já participou há muitos anos Deixou de vir E não sabia que essa missa tinha voltado Venha pra cá Venha participar conosco Venha buscar bênção pra você Pra sua família Pras pessoas do seu serviço Da sua comunidade Que a missa tá muito linda Vocês viram aí E vão vir e sentir aqui nesse ginásio E viva Nossa Senhora Auxiliadora Viva, né meu amigo? Viva! Senhor Daniel Wilson, o senhor que tá com o Santíssimo Antes do senhor se recolher Estamos fazendo uma matéria pro nosso programa O que o senhor poderia deixar de mensagem pros fiéis Pelo que eu te agradecer pro senhor incorporar essa missa de quarta-feira Pra nós é É uma alegria poder estar com o povo cuiabando Louvando, bendizendo e agradecendo a Jesus Pra nós, Jesus é princípio e fim de tudo na nossa vida Pra nós, que estão os católicos, a Eucaristia não é apenas uma representação Mas é Jesus corpo, alma, sangue e divindade Então estar com ele pra nós é motivo de imensa alegria É inerrável o que nós sentimos O que nós sentimos é o pessoal pra missa de quarta-feira e pra prestigiar o Vim de Verde Isso, então agora no próximo final de semana teremos o Vim de Verde, né? Momento de oração, de encontro com o Santíssimo, com Jesus Com a sua mãe, a Virgem Maria, com os irmãos E todas as quartas-feiras, 19 horas, nós estamos aqui no ginásio do Colégio São Gonçalo Com a novena perpétua em honra à Nossa Senhora Auxiliadora E bênção do Santíssimo Sacramento Venha conosco, não perca esse momento de fé É isso aí, venha nesse momento de fé Todos os ministros marcaram o presente Obrigado a senhora também Obrigada, pessoal Já está há muito tempo aqui Nós estamos aqui segurando o bastão E agora o padre apareceu pra nos ajudar, né? Pra nos ajudar E agora estamos firme e forte com o padre Denilson E com isso a gente convida todos os fiéis E todos aqueles devotos de Nossa Senhora Auxiliadora Que venham participar da nossa novena perpétua Venha junto receber essas bênçãos E receber é graça, né? Aqui acontece muitos milagres Muitos milagres Muitas pessoas aqui são testemunhas Dão o seu testemunho de milagres alcançados Eu sou uma Eu também sou uma Nós dois estamos E como tantas outras pessoas também Então sintam-se todos convidados A participar conosco desta novena perpétua Exatamente Toda quarta-feira aqui no ginásio São Gonçalo Novena perpétua de Nossa Senhora Auxiliadora Com a presença também do nosso querido e amado e saudoso Padre Filho Duarte Filho Pra você Nesse more for you.